Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET Esse é piloto, vovó Alcino E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei Olha a velocidade que essas crianças rodam Não, chama o vovô para rodar aí Um final de tarde que nem precisa de filtro Olha que lindo Esse fim de tarde aqui hoje na fazenda está de respeito É um domingo tão gostoso, um fim de tarde tão lindo Estou com meu sogro em casa, as crianças curtindo muito ele Colecionando boas memórias Faz parte, né? Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo